Olá galera, aqui é o Diego Oliveira Aqui é o Giovanni Oliveira Nós somos o canal Anatomia das Artes Marciais Hoje o tema do vídeo é O Enxum funciona É o que nós vamos saber agora Antes de qualquer coisa Tem que fazer o que parceiro? Se inscreva no canal Vem ter as notificações Deixa o seu like também, beleza? É isso aí Isso é a presença Galera, é o seguinte O Enxum funciona Primeiro Vamos lá Por que o Enxum foi colocado No PSN? A resposta é muito simples Eu vou deixar o consultor de Alvânio Explicar o porquê O que o Enxum tem na essência dele? Quando o cara vai dar um golpe, o que você faz? Você ataca, defesa e um pano Isso, então fica mais ou menos assim Repara você É exatamente isso Muito bem simples Tudo isso é isso Anxum simultâneo Então ele funciona? Sim, apesar de ser uma totalmente defensiva A gente já trouxe isso no canal Ele é um estilo Que tem uma funcionalidade muito forte Porque a ideia Do estilo É sempre destruir Bloqueando Por exemplo, eu entro Bloqueei, bom Bati Outra coisa Ah, mas eu vi lá no filme do Ip Man Mas é uma pasta É aquele jeito feio O escritor vai falar isso muito mais fácil Essa base aqui Eles pegam Abre aqui Essa posição do carneiro Só aqui para fazer os movimentos Faz aqui Isso aqui Não é nessa base Não é essa base Isso aqui é uma base de exercício A base geralmente de luz é aqui É a base Isso aqui É uma base de treino Vai treinar Vai lutar Vai lutar Porque a ruína não vai lutar aqui Muito simples Quer ver? Fica na posição Eu estou aqui Se eu fizer esse ruína Ele vai para trás Agora fica na outra base Ó Vai, mexe Entendeu? Tem firmeza Outro detalhe Outro detalhe O enxum tem a economia dos movimentos Que é uma coisa que o SM trabalha também A gente colar Então, ao invés de eu fazer isso aqui Ó Pode ir aqui Um Eu vou fazer isso aqui Ó Vim aqui Ou vou fazer uma Vou mandar um exemplo Algumas Um pouco combinado Por exemplo Eu faço isso aqui Eu faço isso aqui Vim aqui Vim aqui O enxum é uma coisa muito mais prática Quer ver? O baterneiro vai fazer Vai É muito mais prático Ele vem aqui ó Uma economia de movimentos Então a ideia é sempre fazer movimentos muito rápidos Mais simples E mais simples E tem aquela sacada Que trabalha Uma coisa que é trabalhada Que chama a atenção É uma coisa que também É um oscilado Mas não enxum Se chama de tiçal Né? Rons colados Que essas ideias Dos braços estarem colados Ó Essa ideia aqui ó Que é pra você começar a trabalhar Com a ideia Do ataque E contra-ataque Se não dano Não é isso mesmo? O cara faz aqui Você bloqueia aqui Aí o cara vai lá Você faz aqui E bloqueia E vai bloqueando aqui ó Com muita velocidade Essas sacadas são boas E vai bloqueando aqui ó Então quando eu tô aqui ó Eu entro Vou bater Ou com o movimento clássico Na lá 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 Então é muito eficiente Em termos de combate Tá? Lembre sempre disso Aqui a gente não tá É... Se você adaptar só o jiu-jitsu lá pra fora Aí eu vou do jiu-jitsu Se você adaptar seu jiu-jitsu lá pra fora Ele vai funcionar Ele vai funcionar lá fora Lá na academia É um... A academia Tatame É bonitinho Tudo funciona Tudo é milagre Quando o milagre funciona Ó Chutei a faca do cara Funciona Lá fora Lá não tem segunda vez Na academia técnica Ok? Esse vídeo está bom pra você Deixe seu like Inscreve esse canal E ativa esse sininho Pra não perder mais vídeos Não Como eu costumo dizer Tamo junto